Certo, Joey. Vamos ver o que você tem pra me mostrar. Hã? Volta aqui com meu celular, Bendy! Perdeu, perdeu! Que cara esquisito! E aí, meus amigos? Aqui é o Bendy. Lembra que no vídeo do React eu falei que o Boris comprou um computador? Então, nós conseguimos colocar internet também. Então, eu decidi gravar esse jogo aqui pra vocês. Mas vocês dizem... Bendy, esse jogo não é pra computador. Então, eu consegui o celular. Quando o Harry entrou aqui, ele deixou o dele cair. Aí eu peguei. Então, hoje vamos jogar esse modo aqui. O modo Contra Squad. Hum, muito interessante. Bem, se vocês quiserem me adicionar pra jogar comigo... Aqui estão os números. Essa conta é do Harry, então... É. Bem, eu não sei como é que joga essa coisa aqui. Hum, então... Parece que aqui tem quatro amigos meus. Do outro lado deve ter quatro também. Ah, por isso que é Contra Squad. Bem, se eu ganhar ou perder, não faz diferença. Se eu ganhar, eu fico feliz. Se eu perder... O Harry perde ponto. As pessoas estão brigando lá em cima. Olha. Eu vou matar ele. Mataram o meu amigo. Eu não quero morrer. Eu vou ficar escondidinho aqui. Come o seu travesso. Olha o cara ali. Hum, agora todo mundo vai vir pra cima de mim. Como você é inteligente, Bendy. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Morre. Nunca vão me achar. Bendy, o demônio mais furtivo que existe. Ué. Ué. Ai meu Deus. Ah. Acho que meu personagem tava com sono. Eles são tão lindos. Estão num encontro romântico. Ah, eu lembro quando eu fui praquele encontro romântico com a Alice. Eu e ela estávamos conversando. Até que ela me tocou e eu virei pó. Bem de furtivo, 007. Bem de... Demônio de tida furtivo. Ninguém vai me ver porque eu sou furtivo. Ai meu Deus, de onde você saiu? A gente deveria acabar com ele. Não fugir. Pode ser em mim. Eu vou me sacrificar pelo time. Vocês vão vencer em meu nome. Ok, talvez não. Ai, que susto. Atrás de você. Certo, aquele cara vai salvar o time e eu confio nele. Nossa, jogou demais, meu amigo. Você não tá afim de se tornar um ser de tinta, não? Então, eu vou contar as últimas novidades aqui do estúdio. Há um tempinho atrás a Alice encheu o nono andar de tinta. E eu apareci por lá. E ela ficou muito brava comigo. Aí eu falei... Mas Alice, eu sou o demônio de tinta. Como você queria que eu não aparecesse na tinta? Aí ela ficou brava. Ai, mas aqui é o meu andar, Benji. Ah, por que eu comprei cogumelo se você ia colocar cogumelo aqui? Demônio furtivo. Certo, até que eu mandei bem nessa. Ai, meu Deus. Muito bom, amigos. Vocês viram quem deu o último tiro? Foi o Benji? Foi o Benji? Foi o Benji? Eu tenho uma ideia pra eu matar mais pessoas. É só eu fingir que todo mundo é o Henry. Assim, eu vou conseguir matar todo mundo. Esse aqui já vai, ó. É, se eu não fosse... Meu amigo, eu vou te levantar. O que fizeram com você? Me levante, me levante. Certo, a gente tinha chance. Meu Deus. Só falta aquele ali. Vocês viram, né? Eu sabia que ela ia vir por aqui. Eu nunca tinha visto esse mapa. Tudo bem, meu amigo. Não se preocupe. O Benji está aqui. Ai, meu Deus. O Benji não está mais aqui. Amigo, me achou... Que olho. Eles mataram meu amigo. Nós ainda temos chance. Talvez não muitas. Mas temos. Certo? Ai, meu Deus. Não sabia que só tinha eu. Ele ia ser o mais cauteloso. Ai, meu Deus. Como? Certo, talvez ainda tenhamos chance. Certo, talvez uma pessoa do meu time ainda tenha chance. Certo, talvez a gente tenha perdido. Olha, que chapéu legal. Hum, eu vou criar o meu personagem. Olha, agora eu fiquei muito mais bonito. Tudo bem. Acho que foi isso por esse vídeo. Se não, a minha internet e o meu celular vai explodir. Meu celular. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Muito obrigado por assistir. E Harry... Quem é essa tal de Letícia no seu WhatsApp? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah